Oi gente, eu sou o Cris e eu sou a Erika, nós somos o canal Oi Gente na Estrada No vídeo de hoje vamos mostrar a ida do Cris e do meu pai para Portugal Passar o dia lá para resolver um problema no Banco do Brasil, vamos lá Vamos ali em Portugal Estou levando a criança lá em Portugal para brincar um pouco, está no parque Então nós vamos lá resolver um problema lá do Banco e tal, e só lá que tem Essa viagem aonde? Aonde? Aonde em Portugal? Aeroporto Humberto! Delgado, Lisboa! Acabamos de chegar, vim com meu sogro aqui para a gente fazer uma documentação Que meu sogro precisa, e estamos aqui, vou pegar o ônibus aqui agora, ali é meu sogro Vou pegar o ônibus para nós ir em um banco aqui, para resolver Só tem aqui, e vamos fazer, vamos resolver, vou passar o dia aqui hoje com ele A tarde eu vou voltar para cá de novo e vou pegar o avião para ir para a Itália Da Itália aqui, a gente gastou 3 horas e 15 minutos de avião Olha que legal, muito legal, gostei bastante daqui, muito bonito o aeroporto Pegou um Uber, porque é bem mais fácil para nós, bem mais rápido Como eu ainda estou me recuperando da minha cirurgia que eu fiz Então, a gente pegou um Uber aqui, estamos aqui com o nosso motorista aqui Virou amigo nosso, o Antônio, olha lá O chará do meu sogro Muito simpático Muito obrigado, Antônio E é isso aí E eu vou passar o dia aqui hoje aqui em Portugal Com meu sogro aqui, para resolver uns problemas Gente, vamos entrar aqui em um shopping Aqui é tipo um shopping, um centro comercial aqui, né Se chama Atro Sardanha Olha lá, meu sogro ali Nós vamos resolver uns problemas aqui Agora de banco, documentação Muito legal A gente veio de Uber, porque se fosse vim de ônibus A gente pagava 2,50 a cada um De Uber ficou 5,50 Então, compensava mais vim de Uber Me deixou na porta Vim sentadinho e vim tranquilo Olha os patinete para alugar aqui, olha os Usa muito aqui, né Tá gostando do vídeo? Então, não se esquece de deixar o seu like E se você é novo no canal E se inscreva no canal Comenta se você sabia que aí em Portugal Tinha o caixa eletrônico do Banco do Brasil E você pode resolver problemas Como senha bloqueada E algumas outras coisinhas que você pode fazer No caixa eletrônico Deixa aí seu comentário Se você sabia disso ou não E o que você achou, né Desse lugar Que fica dentro de um shopping Música Com as bolinhas dentro, né Eu pensei que essas plantas aqui, pessoal Era de plástico Não, é tudo de verdade Tanta de verdade e tal Eles cuidam Entendeu? Muito legal Ó, tem as lojas aqui Estão mandando aqui Música Ó Música 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 É uma loja só para homem, né Íntima É É É É uma loja italiana Aqui, é otimíssimo Ó, tem um boticário aqui, pessoal Ó Ó o boticário A loja do boticário aqui, ó Aqui em Portugal, hein Música Música Vamos ali tentar resolver o problema, pessoal A gente veio para resolver um problema No cartão do Banco do Brasil E nós vamos descer ali na outra agência Nessa aqui foi liberada já o O acesso pelo celular Só que não está conseguindo acessar, né Então Vamos descer ali Vamos A outra agência ali Parece que tem outra pessoa lá E Vamos ver o que vai dar Se der alguma coisa Beleza E é isso aí Estamos aqui Nós estamos aqui na rua Engenheiro Vieira da Silva Ó, da Silva É meu parente da Silva, entendeu? Agora é a hora do almoço Né Nós paramos aqui no restaurante aqui Eu pedi É Bife a casa, né Um bife, arroz, batata E como eu não posso beber batata É por causa da minha cirurgia É como vocês gostaram E bife a cabalo, né Que é o ovo em cima Acho que eu sei mesmo pelo fogo ali Que está firme ali O homem está na batalha ali da nada Sabe? Nós estamos aqui Aqui é um restaurante português, né? E olha que legal É um lugar bem aconchegante Tem uma palha aqui atrás Mas é muito Mas é muito Diferente Sabe que coisa não? Gostoso Aqui é o lugar Aqui é o centro estético Aqui é o centro estético Tem clínica, tem academia ali dentro Tem salão de beleza Aqui é o centro de Lisboa É Mas foi no Marqueiro de Pombal ali Quer ver que tinha outra agência Do nosso Brasil Mas não tem Agora estou subindo a avenida aqui Vou subir ali Vamos passar ali no banco onde nós estávamos ali mesmo Vou tentar resolver por lá mesmo se não conseguir É Falar gonzito Help! É isso aí Olha o centro estético ali Muito bonito Olha Carde, chamada Agora Aqui nós estamos Fazendo devagarzinho Sem pressa Vamos ver Já almoçou? O ônibus aqui chama autocarque Né? Aqui só coloca o pimentão Aí pessoal Agora a gente vai parar Para tomar um cafezinho Olha Que delícia O cafezinho expresso O chocolatinho Margo Olha O chocolatinho amargo Resolvemos problema Agora E é isso aí É nóis E viva Portugal E Viva Portugal O meu sogro aqui Ele está se sentindo aqui Nas raízes dele Olha O shopping aqui é bem grande pessoal Olha que legal Olha Proprio É um É um circo Música 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 o pessoal está acabando aqui, daqui a pouco temos que ir para o porto e ficar fazendo isso aqui, em 8h15 nós temos que ir para ficar é isso ai, maravilhinho, estamos na Avenida Duque de Águila, aqui, Avenida Duque de Águila, na Sardanha aqui, de Lisboa, Portugal ali embaixo fica o Marquês de Pombal, nós estamos aqui na Avenida Duque de Águila aqui é um colégio, colégio acadêmico e nós estamos aqui em busca de um tamanquinho, um tamanquinho de lembrança esse tamanquinho está quebrando nós ó, queijo, marmelada ó, muito legal aqui desistaria ó, talvez aqui a gente encontre alguma coisa ó, vamos entrar aqui, vamos ver quem sabe quem sabe a gente encontra uma coisa diferente aqui ó eu não consegui terminar o vídeo para vocês em Portugal, mas espero que esteja gostado do vídeo um pouquinho que eu consegui mostrar para vocês do que a gente foi lá fazer, a gente passou o dinheiro que veio para resolver um problema conseguiu, né? conseguimos conseguimos resolver com muito suor graças a Deus com muito suor muita luta e muita perseverança do Cristiano e para quem pode estar se perguntando ah, porque que vocês não foram aí em Milão, né? aqui tem agência do Banco do Brasil mas não tem caixa eletrônico a agência que tem aqui é apenas para atendimento para empresas só para jurídico e aí lá em Portugal era o lugar mais próximo daqui que tinha um caixa eletrônico que esse serviço que precisava ser feito só faria num caixa eletrônico aí graças a Deus que deu certo, né? é, deu certo nós conseguimos trocar a senha fazer tanta coisa lá e atualizar o celular dele também porque ele vai ele foi embora ontem e já estava lá em Orlando com a minha cunhada é, e precisava resolver isso porque lá em Orlando também não tem espero que você esteja gostando que esteja gostado também e que deixe o like se inscreva no nosso canal e nós nos vemos num próximo vídeo tchau gente tchau tchau